E meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Cris, né? Lá da Cris. Meus amores, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Deixe aquele like pra ajudar a Cris, tá bom? E deixe aquele comentário sobre o vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Meus amores, vou mostrar aqui hoje pra vocês essa belezura, viu? Que eu comprei. Na verdade, não foi eu. Eu mandei o Pix pra minha irmã e ela comprou lá na cidade que ela mora no interior. Como sempre, meu esposo vai lá fazer entrega. Então, eu pedi pra ela comprar. Já tem quase um mês que ela comprou minhas lindas taças, que eu estava doida pra ter essas taças aqui, ó. Estava doida pra ter uma taça linda pra colocar na mesa posta, linda, maravilhosa pra família, né? Que a família aqui merece melhor. A família aqui. Outra visita não. A visita também. Mas a nossa família em primeiro lugar, né? Se vir a visita, a visita vai ser bem recebida. Mas a família também tem que ser bem servida, né? Então, meus amores, isso aqui também, ó. Aqui não é essa garrafa não. Aqui foi de minha irmã. Ela comprou a garrafa térmica. Ela até comprou a garrafa térmica dessa preta. Aí, ela enviou minha jarra aqui dentro, pra não quebrar, né? Com todo cuidado, minha irmãzinha Jane. Enviou aqui, bem embaladinha. Mandou pelo meu esposo. Olha que lindo. Vou botar aquele suco na mesa pra servir a família. Servir minhas visitas, meus amigos, né? Minhas amigas. Olha só, tem essa tampinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu amei. Agora, a tampinha é de acrílico, né? Eu pensei que era de vidro, né? A jarra de vidro com a tampinha de acrílico. Olha, fica bem vedadinha assim, ó. Que chique. Eu tinha uma pequenininha dessa aqui. Só que quebraram, né? O povo não tem muito cuidado, não. Uma unidade. Aí, a jarra de dois litros, gente. Dois litros. Grande, né? Faço o suco. Deixo na geladeira e na hora de servir eu coloco nessa jarra. Em minhas taças. Fazer meu soplar de crochê. Como eu trabalho com crochê. Vou fazer meu soplar lindo, maravilhoso. Pra colocar a mesa aposta. Olha que lindeza, gente. Olha. É chamado aqui. Acho que é... Eu esqueci. Acho que é bico de jaca, né? Que fala. Que lindo. Só que eu pensei que aqui era meio rosado. Era vermelho quando eu vi a foto. Só que quando ele chegou eu vi que é roxo. Mas não tem problema não. Tá linda do mesmo jeito. São seis, tá? Deixa eu ver. Era na loja. Era naquela loja de vinte. Era três por vinte. Aí minha irmã falou. É mais vantagem. Eu falei. Compre três. Ela disse. Não, Cristina. É mais vantagem você comprar seis logo. Comprei logo seis. E é o certo, né? Aí comprou as seis. Quarenta reais. As seis xícaras. Quarenta. Xícara o que? Minha de estaça. Quarenta reais. Minhas qualas. Tô toda doida. Acho que é a felicidade, né? Toda alegre. Comprei minhas taças. Depois eu vou comprar outra de outra cor. Eu já vi umas na cor assim, rosê. Achei lindo. Depois eu vou comprar aquelas rosê. Olha só que maravilha. Então ficou assim. É de 300 ml, gente. Cada taça dessa é enorme, né? Que linda. Vai servir um suco. Olha. Gente, uma maravilha. 10 ml. É um jogo de seis taças. Bico de abacaxi, né? De jaca, não. É abacaxi. Eu tô toda doida. Errando tudo. Então foi isso, minha gente. Eu comprei, ó. Pedi minha irmã pra comprar. Ela comprou direitinho. Ela tem bom gosto. Comprou. Me deixou lá. Até o dia de gente lá. O meu esposo lá. E meu esposo foi ontem lá. E trouxe. Depois eu vou comprar outras coisas. E outras taças de outra cor. Outro jogo de taça de outra cor. Pena que, meu irmão, aqui o vidro é fosco. Eu vou deixar tudo arrumadinho aqui. O vidro é fosco. E aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É muito baixinho pra ir. Não sei porque faz assim, né? Não faz uma medida assim que cabe um copo grande. Abre aí. Abre aí. Situação. Não cabe, gente. Acabou uma taça menorzinha, baixinha. A próxima vez que eu vou comprar, acho que eu vou comprar daquelas menores. Pra deixar aqui tudo arrumadinho nessa parte aqui, ó. Então foi isso, gente. Minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal. Compartilhe, tá bom? Deixe aquele comentário pra me ajudar. Não esqueça de deixar o joinha, não. Que é muito importante, pessoal. Deixe um valeu. Deixe um raipada, né? Raipada. Agora que tem essa opção. Se vocês acharam a ripada, passe pro lado assim no meu lugar de comentários. E tem um nome assim, Raipa. É ripa. É um negócio assim. Não sei explicar o nome. Mas vocês vão saber o que é. O povo tá falando ripada, né? Você dá aquela ripada lá pra... Pra dar... É... Mais um engajamento no meu vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo, um cheiro no coração. E que Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau.